A banda larga móvel em todo o Brasil cresceu cerca de 735% entre dezembro de 2010 e dezembro do ano passado. Passou de 20 milhões e 600 mil para cerca de 158 milhões de acessos. Os dados são da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. As regiões Norte e Nordeste foram as que registraram o maior número de novas assinaturas desse tipo de serviço. No Norte, o crescimento foi de 784% e no Nordeste, 795%. De acordo com a Anatel, no Norte, o serviço passou de 1 milhão e 300 mil novos acessos em dezembro de 2010 para 11 milhões e 200 mil em dezembro do ano passado. Já no Nordeste, o total de assinaturas subiu de 4 milhões para cerca de 35,9 milhões. Para mais informações sobre o serviço de banda larga móvel no Brasil como 4G, acesse o site da Anatel. De Brasília, Daniela Almeida.